O Partituras de hoje apresenta o tributo Todos os Pianos, do grande pianista brasileiro João Carlos Assis Brasil. O recital é uma homenagem a colegas de instrumento que se revelaram grandes compositores ao longo da história da música nos séculos XIX e XX. Entre choro, bossa, samba, jazz e trilhas sonoras, chegando ao clássico, o pianista apresenta suítes dos mais diversos matizes. No ar, partituras. No ar, partituras. No ar, partituras. Amém. 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 O repertório nesse concerto é o mais diversificado possível, porque ele tem muita coisa de música popular brasileira e música internacional, né? Então eu vou viajar através de Nazaré, de Cartola, de Vitor Assis Brasil, de Tom Jobim, de Zequinha de Abreu, indo, indo, indo até uma suíte clássica que eu compus e uma suíte em homenagem aos grandes temas do cinema de Hollywood. Amém. 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 uma necessidade muito grande de expansão e a minha maneira de fazer a música popular ela é diferente, eu faço uma música popular recriada, entendeu? No fundo e no raso, eu sou um pianista clássico, então eu aplico algumas coisas de harmonia muito moderna, de harmonia de música popular, de jazz e tudo, nas minhas recriações, entendeu? De música popular, assim como jazz e tudo. A própria música clássica às vezes eu revisito ela. Eu gosto de criar em cima, esse é o meu barato. Eu gosto de criar em cima, esse é o meu barato. Eu gosto de criar em cima, esse é o meu barato. Eu gosto de criar em cima, esse é o meu barato. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Sabe o que foi o resultado? Do primeiro prêmio ao nono aluno, ao nono prêmio eram alunos. A parte da didática foi uma coisa que eu já vim trabalhando há muitos e muitos anos e trabalho na Escola Vila-Lobos, onde é um verdadeiro celeiro de talentos e é uma coisa completamente diferente de qualquer escola que você possa imaginar. Porque eles têm uma liberdade muito grande, a gente como professor também tem uma liberdade muito grande e eu gosto muito de ensinar, porque uma vez eu li num livro da Agatha Christie, uma professora, um personagem maravilhoso, que ela dizia assim, ensinar para ela era como pescar, você nunca sabe o que você vai tirar do mar. Então é isso que você nunca sabe o que você vai tirar do aluno que está ali. Então você pode tirar tesouros ali, escondidos, que nem mesmo ele sabe. Então é uma atividade muito rica, muito interessante e que me faz muito bem também conviver com essa juventude, que é uma delícia que a gente se renova, né? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?